Significa o início de tudo na minha vida. Que lá que começou, e lá que foi a grande chance de eu ter saído da rua. Não sei onde eu estava hoje, se eu estava morto ou estava preso. O São Paulo fazia teste, peneira né, lá no Bom Retiro, com o seu primo de melo e o pói. Fiz um treino, fiz outro treino e me mandaram lá pro Terrão, no Murumbi. O Juvenil A e B treinavam ali em cima, era Juvenil A e B. Não tinha um monte de categoria como tinha hoje, né. Então foi a primeira vez que eu passei em frente ao Murumbi, né. E aquela monstruosidade lá, então pra mim, nossa senhora. E eu treinava lá em cima, e lá em cima dava pra ver lá embaixo, a metade do campo, tudo. Nos anos 71, 72, né. Eu era lá na Casa Velha, na Zona Norte. Pegava ônibus até o Iangabaú. Do Iangabaú pegava o ônibus que ia pro Murumbi. Não longe, viu gente. Mas, valeu a pena. Valeu a pena o sacrifício, né. Foi um sonho realizado, vamos dizer assim, né. Uma época muito boa nas equipes de base. Então aí que tudo começou. Eu tava ali em cima treinando no Terrão, e o Tele me chamou, né. O Tele que me lançou. Tele, ó, você vai jogar domingo, hein. Foi quando saiu uma falta. Pô, tem Gerson, tem Pedro Rocha. Mas eles sabiam que eu batia forte, né. Aí o Pedro Rocha falou, ó mano, deixa o moleque bater, né. Então foi quando eu tomei a distância, bati e fiz o gol. Nossa, imagina o estado que eu fiquei, né. Então pra mim, nunca mais esqueço essa primeira vez aí. Era ponto esquerdo do metro e noventa. Não fazia sentido, sabe. Machucou muita gente. Entrei, fiz dois gols. Nunca tinha jogado centroavante. Fiquei pra sempre centroavante do São Paulo. No Morumbi, eu aprendi a fazer gols. Né, tô com o São Paulo aquileiro. Até Campinas eu ia, ó. Passava disso, não gostava. Porque eu tinha um clássico no domingo. Você aparece aonde? No Rio Preto, Marília ou no Morumbi lotado, né. Então eu preferia assim. É verdade, artilheiro caseiro, bem lembrado. Mas tinha alguns jogos que eu ia. Que o time precisava. Mas quando eu tava folgado na tabela, eu ficava mais pra me preparar pra clássico. É aí que eu gostava de jogar. Os caras tinham respeito. Respeito não, os caras tinham medo mesmo. Essa aqui é a verdade. Sou recordista também, né. Olha que legal. 16 caras, vermelho. Empatado com o Luiz Fabiano. Não, nós dois. Ah, então tá. Então se a pessoa nós dois jogando junto, aí não dava também, né. Eu ia ter gol pra caramba. Se não tem a menor gol, confusão, ia ter tudo. Eu era o batedor oficial de pênalti. E oficial de briga também. Quando algum jogador do time aniversário batia em algum jogador de São Paulo, eu comprava. A maioria das confusões, eu não comecei. É que eu não saía dela. Primeira entrada, se jogasse limpo, jogava limpo. Se desse pancada logo na primeira bola, aí não terminava o jogo. Não, não terminava mesmo, eu e o cara, né. Eu brigava mesmo. Não tinha, mas com a razão. Algumas vezes eu tava sem razão, lógico. Não tinha dúvida. Então eu chegava, chegava chegando. Podia ser quem for. Não tinha conversa. O jogo especial foi o jogo que eu chutei a bola no banco. O banco era de madeira do lado ainda, do Morumbi. Tava jogando contra o Corinthians. Foi quando eu pegava na bola, o banco do Corinthians ia, pega, vira, vira. Isso foi me deixando nervoso. Aí uma hora a bola picou em frente ao banco, eu já dei uma bomba no banco. Chutei a bola em cima do banco e eu me desequilibrei e caí em cima do banco. Aí o Dicanor, Deus o tenha, pô, tem o meu pé no peito aqui, sabe? Aí depois, eu morava ali na Santa Mara, aí foram me buscar e papai ir pra delegacia, 4 horas da manhã. Aí eu fui pra delegacia lá e o delegado era São Paulino. O delegado, senta aí e fica quietinho que a gente já vai resolver essa situação. Isso aí da delegacia era às 6 horas e a imprensa todinha ali fora. O cara falou assim, pô, ele matou alguém, né? Entenderam? Se eu morro em uma história do clube como São Paulo, que onde tudo começou, o respeito existe até hoje. Fui santista, eu sou santista, jogava contra o Santos, fazia gol, fazia bastante gol contra o Santos. Santista de coração e São Paulino por agradecimento. E sabendo que eu faço parte dessa excepcional história de São Paulo, pra mim é uma coisa monumental. São Paulo. Cerzinho acreditou, foi firmado, saiu bem, enxá! É um gol no São Paulo! Cerzinho, internacional, o terceiro do São Paulo! Cerzinho! Um gol que é só dele no Morôme! Tchau.